Na noite de sexta-feira, dia 3, os policiais militares da Força Tática, Sargento Wesley Rodrigues, R. Nascimento e Elton, mais um flagrante pela Vila São Pedro. O R. Nascimento conversa com a gente falando sobre esta abordagem. Como que aconteceu? Bem, Nares, nós estávamos em patrulhamento pela Vila São Pedro, deparamos com os indivíduos na esquina da antiga Rua 5. Dois indivíduos, eles evadiram-se da viatura, cada um pegando sentido contrário, né? E o indivíduo que nós detivemos, o Rafael, ele já tem passagem lá pela polícia. Nós o acompanhamos até a Rua 6 e ele atravessou um terreno baldio, saindo na Rua 7, adentrando na residência de um senhor e pulando o muro. Nós o acompanhamos, pulamos o muro também, já tivemos um indivíduo na residência de uma pessoa que não se encontrava por lá. E em revista pessoal, localizamos com ele nove pinos desses daqui, né, de cocaína, e uma certa quantia de dinheiro. E depois nós fizemos a diligência na residência dele, e foi localizado aí o restante da droga, juntamente com essa pedra de crack aqui também. O ar de nascimento segundo, aí agora as informações, o primo dele foi preso no final da tarde pela equipe do sargento Montarroios, também com cocaína lá pela Vila São Pedro. Então é um caso de família. Então, a mãe dele, né, chegou no local, acompanhou a busca na residência, e ela viu o momento que foi localizado a droga embaixo do colchão dele, onde ele dorme. Essa ação foi uma ação de patrulhamento? Foi patrulhamento, já é do conhecimento, né, o bairro da Vila São Pedro lá, pra polícia militar tá chegando muita denúncia, né, dos moradores. Nós sabemos que na Vila São Pedro lá tem bastante pessoas boas, né, pessoas que gostam de trabalhar honestamente, ganhar o dinheiro honestamente. Então o nosso serviço é esse daí. As pessoas que estiverem se sentindo incomodadas aí com esse tipo de comércio, podem entrar em contato com o 90, ou diz que denúncia, ou se vê alguma viatura na rua, pode parar, pode passar informação, que nós vamos dar um jeito nesses indivíduos aí que estão praticando esse crime. Ele alegou alguma coisa? Então, ele, quando nós entramos na residência dele, ele já gritava pra não deixar entrar, né. Como ele tá em estado de flagrante, então nós entramos dentro da residência dele e localizamos a droga. Depois ele assumiu que é dele mesmo. É, portanto, mais um flagrante da polícia militar de Pirassunuga no combate à droga aqui.